Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pergunta muito difícil de se responder, mas a gente vai tentar trazer aqui para vocês as respostas em relação ao que a gente trouxe ali no título, o que a gente trouxe na thumb do vídeo. O Atlético está preparado para enfrentar a equipe do Palmeiras, próximo jogo do Atlético na temporada. Um dos jogos mais difíceis que a gente tem ao longo do ano é enfrentar o Palmeiras fora de casa. Dessa vez não vai ser no Alice Park, vai ser em Barueri, porque, enfim, o Palmeiras não vai jogar no seu estádio. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um jogo muito difícil, ainda mais em um dos momentos que o Palmeiras vem jogando um dos melhores futebols que apresentou nas últimas temporadas. O ataque se entendendo muito bem com o jovem Estevam, com o Hendrick, com o Lázaro, Luiz Guilherme entrando ali, e Rafael Veiga. Então, o setor ofensivo do Palmeiras vem sendo um setor de muita qualidade. Então, naturalmente, isso potencializa um time que, nas últimas temporadas, ficou marcado pela estabilidade e pela capacidade competitiva até nos cenários mais difíceis. E, mesmo assim, o Palmeiras consegue buscar alternativas para continuar sendo uma equipe forte. O trabalho do Abel continua buscando alternativas para se manter como uma das melhores equipes do futebol brasileiro. E o Atlético tem esse desafio de chegar na Arena Barueri e competir, 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 competir que, assim, marca a temporada do Atlético, né? Você vai ter um antes-vitória contra o Palmeiras e um pós-vitória contra o Palmeiras, principalmente quando o assunto é credibilidade em relação ao que essa equipe do Atlético pode oferecer. Porque é um dos principais debates que a gente tem desde o começo do ano. É um bom elenco? É um bom time? Aonde esse Atlético pode chegar? Eu acho que a gente vai se nortear muito pelo confronto contra as principais equipes do futebol brasileiro. Equipes aí, sim, mais estabilizadas e mais afirmadas que o Atlético. Como, por exemplo, foi o jogo contra o Internacional. O jogo contra o Internacional foi um jogo que o Atlético pegou um dos melhores times do futebol brasileiro e conseguiu derrotar o Inter. Ah, o Inter estava desfocado, o Inter perdeu gols. Não importa. Acho que jogos grandes como esse, o Atlético, ele sabe muito bem porque o Atlético está acostumado a grandes jogos temporada atrás de temporada. Ele sabe muito bem que não é sobre jogar bem, é sobre ganhar. É sobre ter mentalidade vencedora para ganhar da maneira que é possível. Porque quando você vai enfrentar um Palmeiras, você não tem muitos caminhos para chegar até a vitória. Você ganha esse tipo de jogo no detalhe. Você ganha esse tipo de jogo em uma jogada individual. Você ganha esse tipo de jogo em um erro do adversário. Então, é nisso que o Atlético tem que ficar sempre esperto, tem que ficar sempre vivo no jogo para quando essa chance de derrotar o Palmeiras ou essa chance de fazer um gol no Palmeiras aparecer, o Atlético aproveitar de verdade e se colocar na frente do placar no momento que o Atlético consiga, de alguma forma, trazer pelo menos um ponto de São Paulo que eu acho que vai ser muito importante para essa sequência de temporada. Eu acho que, no final das contas, vai deixar um recado muito grande se o Atlético não vem derrotado de São Paulo. Um recado de Cisse Puede, como dizem as torcidas nos sul-americanos. Mas eu acho que é um Cisse Puede para vários cenários do clube atlético paranaense. E é isso que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, acho que é um Cisse Puede para o técnico Kuka. O técnico Kuka que vem fazendo um trabalho de resultados muito consistentes. Eu acho que, a partir do momento que ele enfrenta o Internacional ganha, ele enfrenta o Palmeiras e ganha, é uma credibilidade muito grande para o trabalho seguir. Bem no Campeonato Brasileiro, que não deixa de ser uma possibilidade de título para o Atlético na temporada, levando em consideração o próprio histórico do técnico Kuka com o Palmeiras, que conseguiu ganhar em 2016 com o elenco longe de ser um elenco estrelado. Eu acho que você passa mais credibilidade para as ideias do Kuka, você passa mais credibilidade para o dia a dia do Kuka, seja interno dos jogadores com o técnico Kuka, seja da torcida com o técnico Kuka. Eu acho que esse tipo de jogo, quando você pega um grande time e vence, eu acho que traz muita coisa positiva para o dia a dia da equipe, sabe? Eu acho que o técnico Kuka ainda está encontrando uma ideia de fazer esse time encontrar a sua melhor versão. E eu, assim, apoio muito a busca por opções que o Kuka vem fazendo. Ah, K9 por dentro, Esquivel como ponta e outras alternências táticas para que o Atlético realmente chegue em jogos como esse jogo contra o Palmeiras e tenha não só um plano A, mas um plano B, um plano C, um plano D e que você veja os jogadores entregando o seu melhor nível possível. Então, acho que é um desafio muito grande para o trabalho do Kuka. O Kuka, que ele sabe que quando você tem um confronto direto em Campeonato Brasileiro com times que provavelmente vão ficar na parte de cima da tabela, é o famoso jogo de seis pontos. Eu acho que é o famoso jogo de seis pontos, porque você evita que o Palmeiras pontue mesmo no início do campeonato, mas a gente sabe como o Palmeiras tem a estabilidade ao longo das 38 rodadas, então qualquer oportunidade de tirar ponto do Palmeiras é muito importante. E o Atlético pontuar contra um adversário direto, volto a dizer, não mexe só na confiança, mexe na tabela, mexe na crença desse time nos próximos confrontos, por exemplo, contra Flamengo, Atlético Mineiro e os melhores times do campeonato. Quando você ganha de Inter, quando você ganha de Palmeiras, passa um recado muito forte de o Atlético estar preparado para o que vier pela frente, o Atlético estar preparado para o adversário que for, seja em âmbito nacional ou seja em âmbito internacional. E para o elenco do Atlético, eu acho que passa a ser um desafio muito grande também de um elenco que vem fazendo uma temporada de título estadual, liderança de campeonato brasileiro, melhor campanha de Copa Sul-Americana. Então para o elenco do Atlético, ganhar do Palmeiras, eu acho que é mais uma vez autoafirmar e começar a olhar, tanto para o coletivo, mas também para as individualidades, entender que a gente está chegando no nível alto depois de algumas reformulações nas últimas janelas. Por exemplo, ganhar do Palmeiras é um recado muito grande para uma zaga nova de Kaique Rocha e Matheus Gamarra. Uma linha defensiva nova como um todo, com o Léo Godoy e provavelmente com o Lucas Esquivel por ali. Mas eu acho que para a zaga, Matheus Gamarra e Kaique Rocha, um confronto contra um ataque tão poderoso como o ataque da equipe do Palmeiras, eu acho que é um desafio muito grande, mas pode ser também uma afirmação muito interessante. Quando você tem ali, por exemplo, um Hendrick para marcar, um Estevam para marcar e você consegue o mérito gigantesco de sair com zero no placar, é porque você está fazendo o seu trabalho muito bem feito e porque você está entregando um nível de futebol bem alto. Quando você está jogando contra um meio campo de tantas temporadas, de Rafael Veigas e Rafael, Aníbal Moreno chegando agora, o Richard de Rios e você tem ali Isabel, Cristian e Fernandinho para duelar com um setor tão seguro, um setor tão concreto como esse meio campo do Palmeiras e você acaba se dando melhor, mostra como o meio campo do Atlético tem muito potencial de não ser só o coração da equipe, mas ser por onde o Atlético compete, por onde o Atlético muda ali a chavinha até mesmo durante a partida. No momento que tem que ser mais defensivo, no momento que tem que baixar bloco, no momento que vai precisar do nível competitivo de todos e também do momento que cria jogada, do momento que leva a perigo, do momento que mostra que é um dos principais meio campo do Brasil. Então acho que nesse confronto, por exemplo, a importância do Fernandinho de ser uma referência e a gente vai precisar que referências decidam os jogos para a gente vai ser muito grande. A gente precisa de um Fernandinho condicionando o jogo, a gente precisa de um Fernandinho dando ritmo para a partida, em alguns momentos cadenciando o jogo para que o Atlético possa respirar natural, que o Palmeiras consiga impor um ritmo muito forte logo de início, é uma característica desse time do Abel, mas a bola no Fernandinho vai ser um porto seguro para o Atlético, a bola no Fernandinho contra o Palmeiras vai ser um momento para o Atlético dar uma respirada, dar uma segurada e, volto a dizer, dar uma direcionada, como e por onde o Atlético tem que atacar. Aí, mais à frente, você tem um dos grandes desafios, né, cara? Não sei se o Esquivel vai ser ponta ou lateral, mas eu quero falar dos dois juntos, assim. O Esquivel vem se notabilizando como um dos melhores laterais do futebol brasileiro, um dos mais talentosos do futebol brasileiro, sem dúvida. E depois de vir dessa sequência de assistência, assistência-gol, existe uma expectativa muito grande do Esquivel nesse campo de ataque para ser ou continuar sendo um jogador diferente para o Atlético, continuar sendo um jogador que vem fazendo a diferença para o Atlético, tanto nessa chegada à frente, tanto na hora de criar oportunidades, tanto na hora de ser, às vezes, até mesmo um elemento surpresa, de chegar ali numa ultrapassagem, chegar ali numa zona mais avançada, como, por exemplo, foi o gol contra o Vasco, mas também de dar sustentação defensiva, de competir, de grudar ali no lado direito do Palmeiras, que a gente sabe que sempre leva muito perigo em não deixar esse lado acontecer. E o Bruno Zappelli, acho que o futebol brasileiro merece conhecer mais o Bruno Zappelli. Eu acho que vai ser um jogo que vai ter olho de muita gente assistindo. Eu acho que vai ser uma oportunidade para o futebol brasileiro entender o nível do camisa 10 que o Atlético tem. que hoje eu acho que o Bruno Zappelli é mais jogador que o Rafael Veiga, que é mais talentoso que o Rafael Veiga, eu não tenho dúvida, mas é mais jogador que o Rafael Veiga. Eu tenho certeza que até o próprio Abel Ferreira, se pudesse trocar o Bruno Zappelli pelo Rafael Veiga, trocava até com certa tranquilidade. Só que a teoria é muito bonita, a prática vem sendo muito bonita também, porque o Zappelli vem conseguindo botar todo esse talento e toda essa capacidade dele em prática, mas em um confronto direto, toda a ação do Bruno Zappelli vai valer mais. Se o Zappelli der um passe diferente, vai valer mais do que no jogo comum. Se o Zappelli dar uma assistência, vai valer mais do que no jogo comum. Se o Zappelli bater uma boa bola parada, vai valer mais do que no jogo comum. É um jogo que tudo aparece no superlativo, tudo aparece de maneira mais significativa, tudo aparece de maneira maior. E por isso que a atuação do Zappelli tem que ser grande, porque a gente conta com ele e é um jogo que a atuação grande não significa que você vai fazer o jogo da vida com 100 ações com bola. Vai ser num lance, vai ser num detalhe, vai ser num toque genial que a gente sabe que o Zappelli pode ter e a partir daí que eu acho que ele pode nos ajudar e muito contra a equipe do Palmeiras. Aí você tem na frente, eu iria de Maestrani, sem dúvida nenhuma, eu volto a dizer, se tem um jogador que eu quero que essa bola decisiva do Atlético caia no pé dele, é do Gonzalo Maestrani, cara, mas sem dúvida. Acho que a gente vai enfrentar um ataque que quando a bola pintar no pé do Eric, ele não vai errar, como foi na temporada passada. Lembro que o Thiago Heleno falhou, a bola sobrou no pé do Eric, ele foi lá e cravou, porque não tem muita qualidade, porque é esse jogador indiferente. Então, o Maestrani, pra mim, deve ser titular contra o Palmeiras. O Maestrani, não vem de uma temporada brilhante, já são 20 participações em gol. Então, no momento que a bola pintar ali pra... No momento que a bola pintar ali pro nosso atacante fazer o gol, a bola chegar no funil ali da defesa do Palmeiras. E até pra ficar duelando com os zagueiros do Palmeiras, porque, cara, as movimentações do Pablo contra o Palmeiras acho que vão ser pouco eficientes. Acho que você tem que ter um linha ali pra afundar a defesa, pra gerar incômodo, pra atrair os olhares de Gustavo Gomes e Murilo, e acho que esse nome é o Maestrani. E, obviamente, acho que tem mais capacidade de gol, né? Acho que o Maestrani tem mais capacidade de levar perigo ao gol do Everton. Então, a gente já tá falando de um time que vem de um momento defensivo muito estável. A gente já tá falando de um time que tem um meio campo de muita qualidade, com o Fernandinho, com o Zapelli. A gente já tá falando de um ataque que tem o Gonzalo Maestrani, pode ter o Pablo também. Até mesmo o Thomas Coelho num momento muito bom. Eu acho que pode ser essa válvula de escape, esse jogador da transição, esse jogador do contra-ataque pra fazer o Palmeiras correr pra trás. Então, o Atlético, ele vai pra um jogo muito grande sem... não sem armas, né? O Atlético vai pra um jogo muito grande armado, o Atlético vai pra um jogo muito grande sabendo que ele pode contar com várias individualidades ali, que ele pode contar com o Zapelli, que ele pode contar com o Fernandinho, que ele pode contar com o Maestrani, com o Pablo, com o Eric, com o Lucas Esquivel, com o Léo Godói, com o Kaique Rocha, com o Matheus Gamarra, com o Bento, que vai ser muito importante, como foi naquela vitória no Campeonato Brasileiro de 2022. Então, o Atlético, ele sabe que ele pode contar com o seu exército. Ele sabe com quem ele vai pra guerra. Ele sabe quem tá ali na trincheira por ele. agora tentando responder. O Atlético tá preparado pra derrotar o Palmeiras? Acho que sim. Acho que não seria nenhum absurdo se o Atlético derrotasse o Palmeiras. Óbvio, se a gente conseguir esse feito, vai ser através de muita pressão do Palmeiras, o Atlético conseguindo se defender muito bem, o Atlético se estabelecendo ali no campo de defesa, o Atlético conseguindo uma bola ou outra. Mas até mesmo levando em consideração que o Palmeiras tá jogando nessa quinta-feira, o Atlético teve um dia a mais ali, o Palmeiras vai voltar de viagem. Não sei se o Palmeiras tá priorizando tanto esse início de campeonato brasileiro, pode ser uma grande oportunidade pro Atlético. Eu tô muito animado pro jogo, acho que vai ser um jogo muito importante pro Atlético, muito importante mesmo, e acho que no final das contas a gente olha pro Palmeiras como um grande termômetro pra temporada. Indo bem contra o Palmeiras, acho que o grau de confiança sobre esse time aumenta, indo mal contra o Palmeiras, o grau de confiança sobre esse time acaba decaindo. Valeu, pessoal, agora eu quero saber de você, o Atlético tá preparado ou não tá preparado pra encarar o Palmeiras? Será que a gente não pode surpreender os caras lá? Me veio na cabeça muito a campanha do Bayer Leverkusen, né? Porque o Bayer Leverkusen no começo da temporada ninguém dava nada. Aí foi lá, ganhou do... ganhou do Leipzig, ganhou depois do... empatou com o Bayern jogando muito bem, aí depois ganhou do Borussia Dortmund, então tudo começou a fazer sentido a partir desses jogos grandes, então se ainda existe dúvida em relação à temporada do Atlético, eu acho que a dúvida sobre aonde esse Atlético vai chegar ou pelo menos sobre aonde esse Atlético pode chegar a partir dos jogos maiores, a partir dos jogos que a gente olha e a gente entende o porquê que a gente tem ali jogadores de tanto talento competindo num nível tão alto, sabe? E liderando competições, né? Os resultados, eles não vêm à toa. o Atlético não está líder do campeonato brasileiro e o Atlético não está com a melhor campanha da Copa Sul-Americana porque eu acho o Atlético um time legalzinho. O Atlético está nessa posição porque tem talento, tem capacidade competitiva, tem um bom treinador que a gente espera que faça um grande jogo também, a gente vai fazer um vídeo falando desse confronto com o Caio Abel e um Atlético que se a gente ainda não tem mais certeza se ele está pronto, o Atlético está doido para provar que ele está pronto para enfrentar Palmeiras, Galo, Flamengo e quem vier pela frente. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.